Então eu procuro ser amigável com todo mundo, quero que todos sejam amigáveis comigo e que todos sejam amigáveis um com o outro. Então é o seguinte, caminhão que não tiver com a grade amarrada, se chegar a vez dele, o próximo tem preferência, o próximo é que sobe. O caminhão que tiver sujo, os outros que tiver limpo, o limpo é que sobe. E peço a ajuda de cada um para não jogar lixo no chão, nem um copo descartável, por favor. Se cada um puder ter uma secolinha, um lixo que produzir, põe nela. Ali nós temos o tambor preto, que pode ser colocado dentro. Se a pessoa não puder colocar dentro, pode entregar que a gente coloca com o maior prazer. E nós temos o prazer de receber vocês aqui. Então eu convido vocês também para fazer uma oração, para a gente estar aqui falando com Deus, levando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso pedido a Deus até o nosso lar. É de lá que vem a nossa força, porque é lá que está o nosso alicerce. Aquele que tiver algum familiar precisando da oração, é claro, todo mundo precisa. Só de Deus estar abençoando e protegendo, a gente tem que estar pedindo. E Deus atende até aquele pedido que a gente não faz. Às vezes a pessoa é feliz e não sabe. Então nós vamos aqui e aquele que tiver um amargo no coração, que Deus possa abençoar que essa amargo saia, caia sobre a terra e que a enxurrada leva para bem longe. O vento sopra e para bem distante. Então vamos aqui agradecer a Deus por a gente estar aqui reunido, porque só da gente estar de pé defendendo o pão, a gente tem que estar agradecendo a Deus. Então muito obrigado, meu Deus, por esse bom dia que nós vamos começar agora. E contamos com a sua bênção, com a sua ajuda. E acompanhe cada um aqui presente até de volta no seu lar. Ó, chegar na sua casa, gente, abraça a sua esposa, pergunte para ela como é que foi na sua ausência. Abraça seu filho, né? Então vamos valorizar mais a família. Que é o que nos ampara. Na hora mais difícil é sempre quem está com a gente, a família. Então vamos fazer tudo isso agradecendo a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois o teu reino é o poder e a glória para todo sempre, Senhor. Abençoe todos nós. Amém. Dá-nos saúde. Palmas para Jesus. Agora, gente, eu preciso...